Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia agora pra falar de esporte. Quem tá aqui é o Edson Castro. Olha, pra destacar essa passagem do Atlântico. Boa tarde, Edson. Olha, dá já pra dizer que foi um ano de vice-campeonatos para o time de Erechim? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, telespectador. Infelizmente, né? Infelizmente, o Atlântico não conseguiu conquistar o tão sonhado título da Liga Nacional. Lembrando que a primeira vez que o Atlântico esteve numa final foi em 2005 e jogou fora de casa. Teve que jogar em Santa Catarina, a decisão. E dessa vez tinha a oportunidade de jogar em casa, ser campeão diante do torcedor, que aliás fez uma festa maravilhosa. Mas enfrentou uma equipe muito bem estruturada, com poder de marcação, com poder ofensivo. Uma equipe bem equilibrada, a equipe do Pato. Infelizmente, o título não veio. Na próxima sexta-feira já começa mais uma decisão. O Atlântico vai enfrentar a CBF na final do Campeonato Gaúcho. Eu acho que dá pra tentar fechar o ano com o título, pelo menos. Embora o primeiro jogo seja em Erechim e a decisão em Carlos Barbosa. Mas foi assim que, em 2016, o Atlântico foi campeão gaúcho. Agora, vai ter que juntar os cacos aí, porque a derrota, me parece, foi bastante sentida no domingo. Já já a gente vai seguir falando dessa derrota, porque agora a Caliandra Alves Dias mostra os bastidores e os gols aí dessa partida histórica que aconteceu neste domingo aqui em Erechim. Vamos acompanhar o jogo entre Atlântico e Pato. Te liga! Atlântico e Pato duelaram pelo título inédito da Liga Nacional de Futsal. Mas para que a bola balançasse as redes, era preciso enfrentar dois grandes goleiros. Careca e Johnny. Além disso, o fator casa era um obstáculo a ser novamente vencido pelos visitantes. O caldeirão lotou e ferveu. O Atlântico iniciou a partida com fome de gol. Selva arriscou de longe e Johnny defendeu. A pressão imposta pelos donos da casa continuou e Batalha cometeu uma falta em cima de Silva. Na cobrança, novamente brilhou a estrela de Johnny. O Pato também levou perigo ao gol do Atlântico. E após uma cobrança de Neguinho, Careca também realizou uma bela defesa. As oportunidades eram iguais para os dois lados. E os goleiros foram os grandes destaques. Alemão também tentou balançar as redes. Mas Careca estava atento e defendeu. O caldeirão ferveu quando o Quequé marcou o primeiro gol da partida. E novamente, o capitão balançou as redes pela segunda vez, após uma jogada iniciada por Careca. Apesar da vantagem, o Pato descontou com o alemão, após uma cobrança de escanteio. O gol sofrido não desmotivou o Atlântico, que chegou ao seu terceiro gol com café. Selva foi o autor do quarto gol do Atlântico na partida. O Pato também balançou as redes com Hernandes, que recebeu na entrada da área e bateu de três dedos. Após vencer a equipe do Pato por 4 a 2 no tempo normal de jogo, a decisão da Liga Nacional de Futsal ocorreu na prorrogação. Onde, nos segundos finais, o Pato marcou o seu gol e conquistou o título. Os torcedores do Atlântico assistiram ao gol de Hernandes, nos minutos iniciais da prorrogação. A frente do placar, o Atlântico tentava construir um contra-ataque. E foi com uma falta a seu favor. E como era a cesta sofrida pelo time da casa, a cobrança foi em tiro direto, onde Café soltou uma bomba. A bola bateu na trave e nas costas do goleiro Johnny. E morreu no fundo das redes. O resultado dava o título ao Atlântico. Mas faltando um minuto para o término da prorrogação, Di Maria deixou a marcação no chão e finalizou, marcando o gol do título inédito do Pato na competição. Fizemos uma boa apresentação aqui. Acontece, né? Não tem que perder. Infelizmente, fizemos um excelente jogo, vibração. Agradecer a torcida por vir e nos apoiar. Infelizmente, a gente não conseguiu dar essa alegria mais uma vez para a nossa torcida, mas faz parte. Agora vamos consertar os erros, porque já sexta já tem o primeiro jogo da final em casa, que é muito importante. A gente vai ser. Acho que foi uma vitória com a cara da nossa equipe. A gente sofre muito durante o ano. Eu acho que a gente está sendo coroado nessa reta final. É agradecer a Deus e a todos que estão envolvidos. E agora é como morar. É um momento importante. Acho que a gente, na realidade, saiba desfrutar. Eu acho que não é todo dia. É uma liga nacional muito difícil. A gente é sempre premiado. Acho que foi a equipe que não é merecimento. Acho que foi a equipe mais competente. Não só no dia de hoje, mas no transcurso do ano. Conseguiu manter uma boa regularidade de atuação. Eu acho que é um prêmio para o Lacerda. Acho que é para a comunidade toda que vive futsal. Todo mundo colabora. Todo mundo tem essa parcela. Desde a prefeitura, patrocinadores. Nós, a comissão. Uma comissão muito boa. Os atletas acreditarem na nossa ideia. Então, acho que é somatório de fatores que fez o Pato. Está esse ano um momento bom. E, consequentemente, também ganhou a competição mais importante do ano, que é a Liga Nacional. Muito bem, Edson. Bom, na minha opinião é o seguinte. O que aconteceu com o Atlântico? O Atlântico jogou melhor. Tanto que ganhou aí na etapa normal. Fez o que precisava. E acabou no último minuto, como a gente viu aí, tomando o gol. E perdeu esse título. O que aconteceu? Jogou melhor, mas perdeu. O mesmo sistema da Taça Brasil. Jogou melhor, mas não jogou muito melhor. Foi um jogo muito parelho. Embora o 4x2, o Pato teve a chance ainda, no tempo normal, até mesmo, de empatar o jogo. Então, o jogo estava muito parelho. Equilibrado. Embora o Atlântico, assim como você falou, tenha tido algumas chances a mais de fazer o placar, principalmente no tempo normal. A vitória veio, 4x2. Eu acho que faltou um cuidadozinho a mais ali na prorrogação. Saber que a partida estava muito equilibrada. Saber que o Pato tinha poder ofensivo. Que o Pato não chegou na final à toa. O Pato eliminou nada menos do que o Magnus nas semifinais. Então, quer dizer, o Atlântico, eu acho que faltou ter um pouquinho mais de concentração. Embora o jogo fosse assim, ó, o Atlântico fez um jogo perfeito. Na minha visão, fez um jogo perfeito. Teve alguns detalhezinhos. E esses detalhezinhos é que acabaram, inclusive, culminando com a derrota. Porque o gol que o Di Maria fez, 27, 30 segundos do final da partida, ele poderia não acontecer. Eu acho que foi uma questão ali de detalhe. Uma questão de uma concentração um pouquinho maior ali no final da partida. Mas o Atlântico fez um bom jogo. Acho que foi uma partida, assim, equilibrada, como eu disse, desde o início até o final. O Pato sai merecedor? Sim, sai merecedor. Porque fez realmente uma campanha muito boa. O Atlântico seria merecedor da conquista da Liga Nacional? Também seria merecedor. Porque o Atlântico, inclusive, teve o artilheiro da competição, o melhor goleiro, o melhor pivô. Teve o Giba brigando com o Lacerda para ser o melhor técnico da competição. Então, Atlântico e o Pato realmente fizeram uma temporada muito boa. Chegaram à final porque mereceram, com justiça. Eliminaram seus adversários lá atrás. E não importa quais os adversários que eliminaram para chegar a essa final. Mas realmente mereceram. Agora, eu acho que o Pato esteve um pouquinho mais concentrado. E aquilo que a gente falava semana passada. Cuidem com o Pato. Tem muita gente lá dentro, lá em Pato Branco, que conhecem extremamente, conhecem cada detalhe do Caldeirão do Galo. Tinha o Lacerda, que trabalhou aqui. Tinha o Johnny, que foi um baita goleiro aqui em Erechim. Continua sendo um bom goleiro. Aliás, o Atlântico meio que recuperou o Johnny nessa carreira dele. E aí, enfim, esse ano dispensa comentários. Dudu está lá. O Alemão estava lá. Quer dizer, jogadores que foram campeões aqui dentro. Que ganharam coisas importantes. Que ganharam Libertadores. Que ganharam Mundial de Clubes. Taça Brasil. Quer dizer, conhecem muito bem o clima do Caldeirão. E realmente eu acho que isso contou um pouquinho a favor do Pato. Que tem uma equipe de movimentação rápida. A gente via que quando o Neguinho conseguia escapar pelas alas da quadra. Ele fazia com muita perfeição. Com muita rapidez. Com dificuldade para o Atlântico marcar. Então, acho que está em boas mãos. Não tenho o que reclamar. Os dois times realmente foram perfeitos na final. Foi realmente uma final. Quem esteve no ginásio, né, Leandro? A gente que esteve lá acompanhando. Era de arrepiar. Era de arrepiar. A festa da torcida. Das duas torcidas, aliás. A torcida do Pato. E aí eu fiquei sabendo depois do jogo, inclusive. Que teve mais dois ônibus de torcedor de Pato Branco. Que não conseguiram entrar no ginásio. Porque o ginásio já estava lotado. Então, realmente foi uma festa maravilhosa. Ganhou o futsal. Ganhou o torcedor que foi no Caldeirão do Galo. Infelizmente, ganhou também o Pato, né? Fica aí agora. Vamos focar na ACBF do final aí já, né? Tem mais uma oportunidade, né? A final do campeonato estadual. Que é um campeonato importante também. Tomara que o Atlântico consiga fechar essa temporada com título. Bom, vamos seguindo. Porque é o seguinte, Carlos. Você está meio murindo. Pegou um sol nessa querida... Na sua querida careca aí. Porque o fim de semana foi de Halila e Marcelino Ramos. Como é que foi lá no sábado? Exatamente. Tivemos lá a final do campeonato gaúcho. Estivemos acompanhando, inclusive. Uma prova muito bonita. Numa região de paisagens exuberantes. E olha, eu vou te dizer uma coisa, Leandro. Eu conheci um ponto da nossa região. Que eu vi a volta e meia. Mas nunca tinha estado lá naquela região. Lindíssimo. É um dos pontos turísticos. Não é um ponto turístico. Mas é um dos pontos de beleza, assim, ímpares aqui da região do Alto Uruguai. E realmente vale a pena um passeio por aquelas regiões. E a gente teve lá, então, a final do campeonato gaúcho de Rally. Haviam três categorias ainda a ser disputado o título. Três já tinham definido o seu campeão. E nós tivemos, então, o Paulo Nobre e o Gabriel Morales. Vencendo a categoria mais forte dos 4x4, a RC2. Na categoria que é uma espécie de categoria de entrada no Rally. O Fico Barros e a Natasha Pedotti não competiram nessa etapa. Mas como os concorrentes ficaram pelo caminho. Porque o Rally realmente foi muito duro. Muito complicado de se fazer. Eles são campeões. Mesmo sem andar a última etapa da temporada 2018. E também a categoria RC4. Aí sim, uma briga totalmente erichinense. Três duplas de erichin com chances de ser campeão em Marcelino. Sobrou para o Ricardo Ouro e o Luiz Felipe Trentin. Que dessas três foi a única que conseguiu completar a prova. Como a gente falou, foi um Rally realmente bastante complicado de se fazer. Tinha que ter muita cabeça. Teve gente furando pneu ao longo da prova. Enfim, estava bem difícil. E aí o Ricardo Ouro e o Luiz Felipe Trentin comemoram o bicampeonato gaúcho. De Rally, o Carminati fica com a segunda colocação nessa categoria. E também o Fernando Soliman e o Felipe Soliman. Terminam em terceiro o ano de 2018. Muito bem. Bom, também fim de semana teve a Rústica aqui em Erichin. Aliás, foi um final de semana. A gente já falava na sexta-feira. Um final de semana de importantes decisões no esporte aqui na região. A gente teve também a final do regional. Que a gente pode falar amanhã, inclusive. Lá em Gaurama, o regional de futebol. E a Rústica é aquele evento tradicional. Que Erichin já realiza há algum tempo. A Rústica esse ano também fez parte da programação dos 100 anos de Erichin. Disputada à noite. Bacana foi ver, Leandro. Crianças competindo. Adolescentes lá competindo. Claro que a gente tinha a categoria adulta. Que talvez foi o grande destaque da prova. Mas o bacana é ver que a base de tudo isso também estava competindo lá. E foi um evento muito legal. Que bom que a prefeitura manteve a Rústica. Eu acho que a gente pode evoluir nela. Já tivemos grandes momentos da Rústica em Erichin. E bacana realmente ver um evento de atletismo aqui na nossa cidade. Exatamente. É um esporte que está crescendo também. Além da Erichin, teve a Rústica em Marcelino Ramos. É que teve o ralinha. Só que a Rústica foi no domingo. Também reuniu um bom número de pessoas. É legal ver esses esportes diferentes andando aqui na nossa região. Exatamente. Com certeza. E até porque é um incentivo muito mais do que o esporte, a qualidade de vida. Porque a maioria das pessoas que participam dessas competições de atletismo, enfim, elas não são profissionais. São amadores da cidade, enfim, da região. Então é bacana porque também é uma forma de incentivo de qualidade de vida, bem-estar. Vamos para a rápida do esporte. Quem ganhou no regional? Bom, e também a gente tem outros destaques aqui, Edson. Como aqui, o time do Passo Fundo venceu o Municipal de Vôlei aqui de Erichin? Essa disputa foi na semana anterior. A gente trouxe aí na edição do final de semana. A equipe de Passo Fundo veio aqui disputar o Campeonato Municipal de Vôlei. Também dentro das comemorações dos 100 anos de Erichin. Nós tínhamos algumas equipes de fora. Equipes aqui de Erichin também participando. Inclusive a equipe de Erichin ficou com o vice-campeonato. E a gente trouxe essa informação também na edição do final de semana. E a última vem lá do Ipiranguinho. Está se consolidando entre os maiores clubes do Brasil. Não ganhou nada, quase caiu. Mas mesmo assim, está firme e forte o canarinho. E vai para a Copa do Brasil, que era o grande objetivo. Está aí na 55ª colocação entre os clubes brasileiros, entre os 55 principais clubes do país. Acho que é uma conquista importante. Importante para a cidade e para a região. O que eu acho que falta dentro disso tudo, Leandro, é a região, a cidade de Erichin, entender a importância desse momento do Ipiranga. A gente vai lá no Colosso da Lagoa, né? E sempre aquelas mesmas pessoas, 1.200, 1.500 pessoas. Eu acho que o Ipiranga está em um patamar muito mais elevado que isso. E eu acho que está na hora de a gente realmente entender esse momento do Ipiranga. Você imagina o seguinte. Nós temos um time de futebol na nossa cidade, que está prestes a voltar para a Série A. Está trabalhando muito para voltar para a Série A no Campeonato Gaúcho. Está no Campeonato Brasileiro da Série C. Há um passo daqui a pouco de fazer história e ir para a Série B. Está na Copa do Brasil. E está entre os 60 principais clubes, entre as três principais divisões do futebol brasileiro. Pode até parecer pouco estar na Série C, na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas é muito. Esse Brasil é enorme. Tem milhares de clubes espalhados, Brasil afora. E nós estamos entre os 55 melhores. Acho que tem que ter uma valorização um pouquinho maior por parte de todos nós. Por parte da imprensa, por parte do empresariado. E por parte do torcedor, claro, que é quem ajuda a manter a estrutura do Colosso da Lagoa. Olha, Castro, muito bem lembrado. A gente posta que também aqui o Erechim tem torcida. O exemplo foi do Atlântico. Nesse fim de semana, o ginásio Caldeirão lotado. Erechim tem torcida para os seus dois times. Claro que, Leandro, infelizmente, no passado, optou-se em construir, eu sempre digo, uma Babilônia de estádio. O Ipiranga não precisa de um estádio de 30 mil lugares. O Ipiranga deveria ter um estádio de 15 mil lugares, que fosse um pouquinho mais caldeirão, entende? Que a torcida pudesse pressionar um pouquinho mais. Hoje a gente tem um estádio que a capacidade deve estar em torno de 22, 23 mil lugares. Ela diminuiu daqueles 30, em função do tempo. Mas a gente não consegue colocar um estádio cheio. Então, infelizmente, a gente tem um grande estádio, uma grande estrutura. A gente se vangloria de ter o maior estádio do interior do Rio Grande do Sul. Que vamos e viemos. Não necessariamente ajuda o próprio Ipiranga dentro de campo. Muito bem. Olha, rapidinho, pessoal, também quer que você fale aí do jogo River e Boca. River, campeão da América. Jogaço, hein? Jogaço. Esqueceu-se totalmente a rivalidade. Esqueceu-se totalmente tudo o que aconteceu fora de campo na Argentina. É uma competição que entra para a história como vergonhosa. Você tem que disputar a final da Libertadores num outro continente. Por causa de tudo o que aconteceu com a torcida do River Plate, realmente não é legal. Não ficou bonito. Agora, que River Plate e Boca Juniors deram uma aula de futebol jogando no estádio do Real Madrid nesse domingo, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Gols simplesmente sensacionais. Todos os gols. Todos eles, assim, em jogadas extremamente trabalhadas. O terceiro gol, tudo bem. Foi uma escapada de bola. O cara foi lá e fez o gol. Mas é uma final digna de Libertadores. Uma final digna de um clássico como foi a River Plate e Boca Juniors. Quem assistiu, tenho certeza. Foi mais ou menos que nem Atlântico e Pato. Valeu a pena. Muito bem, Edson. Boa semana para você. Obrigado. Igualmente a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.